A triste história do Hug e da Mommy Long Legs A casa do Hug e da Mommy Long Legs Mas um zumbi está planejando acabar com a casa do Hug e da Mommy Long Legs Ele é muito doido e já estão demolindo o Pop Playtime É a fábrica do Pop Playtime E eles estão sem nenhuma dó destruindo tudo com várias máquinas A Mommy está muito brava porque ela está cuidando do Hug nessa fábrica Oh não, cai um concreto em cima dela Então o God não gostou nada disso e resolveu voltar no tempo E fazer um teste com o zumbi e com a Mommy Qual dos dois estão errados nessa história? O zumbi ou a Mommy Long Legs? Primeiro o zumbi vai tentar chegar até o ouro Será que ele vai vencer essa batalha? É uma corrida Ele já tem ali um sensor onde calcula o tanto de dinheiro que ele tem E ele tem 100 milhões de dólares E ele está usando todo o seu dinheiro Que é o mesmo dinheiro que ele comprou a fábrica do Pop Playtime Mas será que ele vai se dar bem no final? Porque ele só está pensando no dinheiro zumbi Agora ele pode pegar a bicicleta de graça Ou ele pode comprar uma super moto E ele escolheu comprar E está deixando um monte de dinheiro para trás Eu estou achando que esse zumbi vai se dar muito mal Porque ele só está pensando no dinheiro E está pisando em cima de todo mundo Ele vai tentar rampar Ou não? Ele não teve coragem e capotou a moto E agora para ele se curar Ele precisa de 10 mil dólares Mas como ele foi ganancioso Ele perdeu todo o dinheiro enquanto andava de moto E agora ele está sofrendo Todo doente E ele pode simplesmente se curar pagando 10 mil Ou ele pode passar de graça e continuar machucado E ele não teve mais dinheiro Então esse senhor jogou ele para o corredor de graça Já que o zumbi perdeu todo o seu dinheiro Porque foi muito ganancioso Mas agora é a vez da Mommy Long Legs Ela acabou de sair E vamos ver quanto dinheiro ela tem Zero Ela não tem nada Ah não Ela está sem dinheiro E vai ter que passar todo o desafio Sem nenhum dinheiro Mas ela está ganhando no caminho Será que ela vai se dar bem Para passar pelo lago de lava Oh Ela deu um super pulo E conseguiu passar Mas agora ela tem um muro para escalar Oh A Mommy Long Legs é muito boa Está conseguindo passar por tudo E agora Ela pode pagar uma moto Ou pegar a bicicleta de graça Mas ela tem dinheiro agora Mas ela escolheu pegar a bicicleta E ir de graça Porque a moto ela perde tudo Será que ela vai conseguir passar? Nossa Ela está passando por todo o desafio de pedra Mesmo com a bicicleta que foi de graça Agora ela tem uma super rampa E esse é o problema da bicicleta Será que ela vai conseguir subir a super rampa? Vai 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 Ela rampou a super rampa Eu não sei não se ela vai conseguir Ela está chegando agora Ela tem que escolher o lado do bem E o lado do mal Se ela fez o percurso todo certo Ela vai ter dinheiro para passar agora Para o lado do bem E o zumbi está no lado do mal Porque ele não tinha dinheiro Já que ele ficou a vida inteira roubando os outros E a Mommy Long Legs Quer salvar o zumbi Mesmo ela tendo todo o dinheiro Ela optou em salvar o zumbi Kill it Oh Ela está sendo muito gente boa Mas agora ela se deu mal Se bem que não O God voltou e falou Já que você fez um bom trabalho Não roubou ninguém E ainda salvou o zumbi Que estava trapaceando Eu vou dar mais uma chance para você Você foi muito boa Então vamos voltar para casa E ela ganhou uma super mansão E agora o bebê Hug está de volta E eles estão salvos Ele está correndo dos monstros agora Os zumbis não deixam eles em paz Nem o Hug nem a Mommy Long Legs Conseguem ficar em paz Ela está fazendo de tudo para salvar a vida do Hug Mas nada disso acontecer Agora eles voltaram para a fábrica Já que ela não perdeu Ela está espionando Para ver se está tudo certo E olha Tem uma recompensa por caçar ela O Hug está chorando Ela vai dar mamadeira para o Hug Está cuidando dele ali Tranquilamente E uma granada É entrar na sala Oh não Ela se virou para se proteger Não Os zumbis invadiram E ela está muito machucada Não O Hugzinho também O Hug bebê está machucado Ela está furiosa Pegou todo mundo Mas a zumbizinha tem uma granada E antes dela morrer Oh não Ela jogou a granada Será que ela vai pegar a Mommy Long Legs Explodiu E todos eles foram derrotados Mas o God veio Para salvar E voltar no tempo E levar eles para um desafio Quem será que vai escolher o lado do bem Ou o lado do mal agora O zumbi ou a Mommy Long Legs É uma batalha mais uma vez A Mommy só se dá mal Ela contra o zumbizinho de novo Lado do bem E o lado do mal Quem vai vencer? Primeiro é o zumbizinho E o lado do mal já está falando com ele Falando Ah vem por esse lado Que é mais fácil Mas na verdade não Ele vai se enganar Ele vai para o lado do mal Agora ele vai escolher o lado do bem Simplesmente ele decidiu mudar No meio do caminho Mas agora eu acho que é tarde Oh Ih Ele está pegando os itens do mal ainda É Eu acho que ele não vai se dar bem no final Ele já tem até o chifrinho Pegou as asas Pegou tudo E o zumbizinho Virou o monstro do mal E agora ele pode escolher Salvar a Mommy Ou salvar a amiga dele E ele não escolheu ninguém Ele escolheu ficar mais forte Mas agora é a vez dela Da Mommy Long Legs E ela está do lado do bem O anjinho está mandando ela ir para aquela direção Isso Vai Pega todas as vidas E salva o hunkizinho Ela passou pelo desafio de parkour E ela está pegando todos os itens de anjinho E desviando Oh Ela já até consegue voar E agora ela pode escolher Se ela ajuda o zumbizinho Ou se ela acaba com o zumbizinho E é claro que ela vai escolher ajudar Então ela resolveu ajudar a zumbizinha Que acabou matando ela com aquela granada A Mommy Long Legs é muito bonzinha Mas agora vai rolar uma batalha O que será que vai acontecer? Ela está com todos os poderes do bem Oh não Olha quem está ali O zumbizinho do mal Com certeza ele vai se lascar Olha o Hugzinho Não Eles vão ter que brigar Numa super batalha épica Mommy Long Legs em busca de salvar o Hug Contra o zumbizinho E nem a sua própria amiga ele quis salvar O zumbizinho é muito ruim Quem vai vencer essa batalha? Oh Ela usou um portal E acabou com ele Mas ele não vai se render Chegará agora o momento Oh Kamehameha Briga de poderes Vai Não A sua conta chegou E o mal pegou o zumbizinho E deu um super poder em todo mundo E o Ben está tentando Mas está difícil Quem será que vai vencer essa batalha? Não A Mommy vai salvar o zumbizinho Mesmo ele sendo do mal Mas ele se arrependeu E ela é muito boazinha Então é por isso que ela vai salvar ele Ela está protegendo ele E agora Os dois vão se juntar Contra o mal Oh E o mal foi derrotado Quem faz o bem Sempre vence E a Mommy está salva E o zumbizinho está agradecendo ela E o Hugzinho Finalmente foi salvo Mas agora é a vingança Olha quem está ali Aquele zumbi que queria destruir A fábrica do Pop Playtime Ha Ele pegou um táxi com o Hug E agora Ele foi jogado direto Para dentro da fábrica Com a Mommy Bem-vindo à fábrica Me dá a fábrica de volta E está falando Assina o contrato Ninguém mandou você comprar a fábrica E querer demolir ela Hug Nos ajuda aqui Então o Hug Que agora não é mais o bebê Ele cresceu Ele está tentando fazer o zumbi vender a fábrica Mas não funcionou Então o God interviu mais uma vez Para mais uma batalha Kill it Mais uma vez Ah não A Mommy A Mommy contra o zumbi Que tentou comprar a fábrica E demolir Quem vai vencer a batalha dessa vez Ah não A Mommy tem que vencer Para ela poder ficar com a fábrica Do Pop Playtime Pelo menos ela saiu na frente dessa vez Será que ela vai ter que comprar alguma coisa Não Ela ganhou um skate Oh E está pegando muito dinheiro Para comprar a fábrica A Mommy está cheia da grana E agora Você já pulou um lugar desse antes Não Para ela conseguir fazer esse super pulo Ela teve que gastar todo o seu dinheiro Era o preço pelo super pulo Agora tem uma piscina de tubarões Nossa Cuidado Mommy Eu de você não pularia aí não Oh Ela pegou o skate Na mão Está nadando Sem nenhum medo Oh Atacou um tubarão com o skate Está vindo dois Nossa Ela está lutando Lutou mais uma vez Ganhou ainda o skate Ela vai continuar Porque ela é muito poderosa Está conseguindo mais um pouco de dinheiro E agora ela tem que escolher Salvar o Hug Ou salvar o zumbizinho E é claro Que ela vai escolher Salvar o Hug Ela chegou na frente dos dois Eles deram risada dela Mas viram que ela tem dinheiro Então Ela vai dar todo o dinheiro Para salvar a vida do Hug Ela perdeu todo o dinheiro E ainda se machucou Então ela está ferida Para subir todo o parkour E o God falou Coitadinha Ela está sendo sempre tão boa E só se dando mal Mas agora é a vez dele Do trapaceiro do zumbi Que está tentando acabar Com o Hug Com a Mommy Ó Ele ganhou o skate Igual ela tinha ganhado Mas Ele está subornando Dando dinheiro para esse cara Para ele Ganhar itens melhores E para ele trapacear Mais uma vez Ele ganhou super patins Consegue andar muito mais rápido Mas ele está trapaceando Como é que você vai passar agora hein Gastou um pouco de dinheiro Mas ele ainda tem um pouco Agora ele pode nadar Que é de graça Se ele nadar pelo lago de tubarão Ou ele pode usar um foguete Por 10 mil reais Mas ele vai acessar O aplicativo do banco dele Para resgatar um monte de dinheiro Olha que esperto Ele tinha dinheiro no banco E usou os foguetes E passou correndo Mas agora tem mais duas alternativas Ajudar a Mommy Long Legs E o Hug Que estão morrendo de fome Ou ajudar uma garota Ah é claro que ele vai ajudar a garota Ele se apaixonou pela garota Sacou mais um monte de dinheiro do banco E chamou os guarda-costas E falou Pega aí Que agora ela é minha namorada Eu não acredito Como é que ele fez isso Ele é um trapaceiro Ele está trapaceando tudo E agora Como é que ele vai subir Ele está gastando todo o dinheiro Que ele tem praticamente infinito E ele venceu E a Mommy está triste lá no fundo Tadinha É Ela está chorando Porque ela não conseguiu ganhar a fábrica E eles vão perder Mas olha quem está aí O God voltou Para ajudar eles E realmente Não sei se eles vão conseguir se ajudar O God viu que ela queria ficar com a fábrica Então olha o que ele fez Eu acho que ele reformou É isso mesmo A fábrica estava demolida Ele reformou toda a fábrica Para eles ficarem felizes para sempre Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal